Você utiliza no seu dia a dia as tecnologias disponíveis no mercado? Estou lhe fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque pode ser que enquanto nós estamos aqui trocando ideias, um monte de tecnologias que eu esteja falando, já ficaram obsoletas e já surgiram novas tecnologias. Esse é o avanço do Brasil, esse é o avanço do mundo. O mundo está mudando com uma velocidade incrível. O Arthur Clarke fala uma frase muito interessante. Qualquer tecnologia suficientemente avançada parece ser mágica. Por quê? Porque a cada hora ela nos encanta. E eu te digo o seguinte, o empreendedor, o profissional que ignorar e não utilizar essas novas e modernas tecnologias poderá ter muitas dificuldades na gestão do seu negócio. Você imagina só, no início era a internet, agora são redes sociais, é o marketing digital, é o Twitter, é o Skype, é o Orkut, MySpace. Cada dia inventam uma e nós estamos ficando para trás. Outro dado que eu coloco para a sua reflexão é o seguinte, você já pensou em ter um home office? Ou seja, ter um escritório baseado na sua própria casa e de lá você controlar todo o seu negócio, conversando com todo mundo, vendo todo mundo, sabendo tudo o que está acontecendo, talvez melhor do que se estivesse na sala do lado. Eu mesmo confesso a você, eu tenho meu home office, meu escritório central é dentro da minha casa e meus outros negócios eu tenho escritórios secundários, porque dali eu montei uma base pequena que eu posso controlar as minhas atividades empresariais e até mesmo as minhas coisas pessoais. Um outro dado que é fundamental para a sua reflexão é que essas novas tecnologias permitem uma melhor administração do seu tempo. E aí vai sobrar tempo para você ser mais feliz. Então, gente, conheça e aprenda e use as novas tecnologias.